Oi, gente! Ciência, saúde, nutrição, diversidade e inclusão são assuntos muito importantes para nós aqui da Bayer. Meu nome é Laís e aqui a gente faz educação para uma vida melhor. Oi, eu sou o Moacir, mas hoje... Sou o professor Moacir e na aula de hoje, Dani, o que você está fazendo com essa lâmpada nas mãos? Ah, professora, é que minha mãe disse que pessoas inteligentes têm ideias iluminadas. Aí eu achei que essa lâmpada aqui podia me ajudar. Suspeito que não era exatamente isso que ela queria dizer, mas você me deu uma brilhante ideia. O que a lâmpada, o helicóptero e o telefone têm em comum? Eu sei, professor. Se eu deixo a luz acesa, fico muito tempo ao telefone, minha mãe fica uma fera, mas... e o helicóptero? Você está certa, Naná. Mas essas três invenções têm mais alguma coisa em comum. Eu sei, eu sei. As três invenções são muito importantes para os tempos atuais. Isso mesmo. A lâmpada, o helicóptero e o telefone, como nós conhecemos hoje, são versões criadas por três cientistas, que eram pessoas com deficiência, que marcaram a nossa história atual. Thomas Edison, Leonardo da Vinci e Alexander Graham Bell. Pessoas com deficiência? O que é isso? Ótima pergunta, Matheus. Pessoas com deficiência são pessoas que não têm alguma das funções ativas. Essas deficiências podem ser física, mental ou sensorial. Mas, professor, se pessoas com deficiência não têm uma função do corpo, como elas fazem? Isso mesmo, Dani. Pessoas com deficiência são pessoas como qualquer um de nós. A deficiência é apenas uma das características delas, como ser alto ou baixo. E para elas terem uma vida normal, elas precisam ter acessibilidade, mas isso é um assunto para outra aula. É verdade, né, professor? Se pessoas com deficiência criaram coisas tão importantes para nós, é porque elas são pessoas capazes. Isso mesmo. E alguém aí sabe me dar outros exemplos de pessoas com deficiência que marcaram a nossa história? Professor, eu ouvi dizer de um compositor que fez lindas músicas, mesmo sem escutar quase nada. É verdade? Muito bom, Alice. Você está certa. Beethoven foi um dos maiores compositores do mundo e compôs diversas obras, mesmo depois de perder quase toda a audição. Falando em música, Andressa, quem foi o Ray Charles? Sei sim, professor Moster. Ray Charles foi um dos maiores cantores do mundo. Ele era americano e tocava piano. Quando ele era criança, ele ficou cego. Eu me lembro bem do meu avô ouvindo músicas que tocavam de um disco enorme. Parecia uma bolacha gigante. Hummm, bolacha gigante? Isso sim é música para os meus ouvidos. Calma, calma, calma. Ainda temos muita gente talentosa e importante para conhecer. Ainda falando em artes, Kevin, quem foi a Anitta Malfatti? Ah, professor, Anitta Malfatti foi uma mulher muito à frente do tempo dela. Foi uma das pintoras mais importantes do Brasil. Estudou na Europa, foi professora e participou da famosa Semana de Arte Moderna. Sabe o que era mais curioso? Anitta pintava com a mão esquerda, pois tinha uma deficiência na mão direita. Olha aqui essa obra de arte dela. Nota 10, Kevin. Já que olhamos na sala, quem pode dizer quem foi Frida Kahlo? Kahlo, professor? Ela ficou com o Kahlo nas mãos de tanto pintar? Nada disso, Dani. Kahlo era o sobrenome da Frida. Frida foi uma artista conhecida no mundo todo. Quando ela era criança, ela teve uma doença chamada poliomielite, que deixou ela com uma perna diferente da outra. E por causa disso, ela usava saias longas e coloridas. E adivinhem só? Frida acabou lançando moda. Que legal saber que essas pessoas marcaram a história do mundo. Professor, estou aqui pensando. Depois de tantas histórias coloridas, que tal a gente brincar de Frida Kahlo e Anitta Malfatti? Como assim? Já sei, já sei. Vamos fazer tinta caseira? Somos iguais Se tem deficiência, o que que tem tanto faz? Somos iguais A gente tem tantos exemplos que incentivam demais Tantas coisas foram criadas E tornar o mundo melhor E tornar o mundo melhor Na ciência, jogo e nas artes Criatividade e amor Somos iguais E aí, curtiu? Não esqueça de dar o joinha nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você fica por dentro de todos os vídeos que aparecerem por aqui. Tchau! Tchau! Tchau!